André, mestre, não te preocupa a dívida da Azul? Um certo preconceito que muitos têm sobre empresas de aviação. Poderia comentar? Obrigado. Então, acho que eu acabei de comentar agora um pedaço, a ideia de que não dá lucro. Dá, dava em 2018, 2019. A pandemia, sinto muito, é um motivo razoável pra caramba pra parar um pouco de dar lucro. Certo? Com relação a dívida da Azul eu não tenho porquê ter preocupação. Já falei isso 300 vezes nas análises. Se eu olho nas análises, você tem a dívida de curto prazo, de curto prazo, até 2027. Você tem uma dívida que é mínima e aí você tem uma dívida agressiva que com certeza vai ser renegociada e rolada lá pra 2028. É isso que acontece. É consistentemente isso. Certo? Volto a reforçar. Eu trabalhei com análise de crédito pro banco e tal. De grande empresa de grande porte. Certo? Então eu pegava esse tipo de operação pra avaliar. Que era o que fugia da alçada do Intel BBA. O Intel BBA não conseguia porque era muito dinheiro e tinha que ir pro presidente do banco na época, Roberto Setúbal. vinha pra nossa equipe, a gente avaliava e aí apresentava comissão... Quando era menor, forte, apresentava na comissão especial de crédito com o Sérgio Verlang. Quando era maior, forte, esse tipo de operação, esse tipo de raquetada, a gente apresentava pro gerente, pra superintendente, que eram meus superiores direto, e eles apresentavam diretamente pro Roberto Setúbal, pro Bob, pro Bob, pro Roberto Setúbal. Na época eu era o presidente do banco. Eu tava... Era 2025? 2025, 2026? Não, desculpa. Ei, Cassiano. 2005, 2006. Eu formei em 2005, 2004, 2005. Era 2005, 2006. Certo? Então, tinha aí... É isso mesmo? É 2001, 2005. Exatamente isso. Então, 2005, 2006, você tinha... Era isso? É isso mesmo, né? Pera aí, cara. Eu tenho todo esse tempo de formar, Deus do céu, cara. Deixa eu fazer só matemática aqui, porque pegou aqui. Deus do céu, velho. É isso mesmo. 2005. Jesus. Eu formei em 2005, naquela época o Roberto Setúbal ainda era o presidente do banco, e era justamente esse esquema que eu acontecia. Então, assim, o que eu fazia era justamente isso, era avaliar a capacidade de pagamento de empresas de grande porte, como o Azul. Azul não era... Nunca chegou lá pra mim em Azul. Eu acho que Azul era nível de crédito que passava direto pelo Itaú BBA, ou não tinha, ou era pequeno, não sei, não lembro. Na época era Varig ainda, na época eu operava Varig no... Cheguei a operar Varig no mercado. Então, assim, nem lembro se tinha Azul ou não. Mas, assim, esse tipo de operação chegava pra mim lá. Então, assim, era operação de grande porte, eu tô... O que eu fazia era justamente isso, avaliação de crédito, capacidade de pagamento da operação. Eu não vejo qualquer problema da operação de cumprir os compromissos financeiros dela. A ideia de que ela quer renegociar dívida, pra uma pessoa física, pode parecer, ah, tá quebrando, tá falindo, vai ficar devendo até as cuecas, por aí vai. Pra uma empresa de grande porte, é natural. Liability Management direto, renegociação de dívida direto, certo? Quando a operação já tem uma aura de, ai, meu Deus do céu, vai quebrar, aí a galera faz todo um bafafá, mas olhem o caso de Grupo Caso Bahia, certo? Eu falei aqui antes, não tem problema com endividamento, blá, 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 não teria problema de renegociar, blá, 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 foi lá e foi feito e ponto, acabou. Certo? Então, assim, é complicado querer explicar, porque, assim, é muita gente falando de crédito e blá, 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 e de problema com a dívida, eu nunca, 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 nunca avaliou uma empresa pra crédito, certo? Eu passei dois anos direto avaliando crédito pro banco e parece que não adianta assim falar, certo? Então, vou te dizer, olho pra operação, próximo amortização, que vai ter problema, que vai ter problema, que vai ser de grande porte lá em 2028, até lá a gente está tranquilo com a amortização, certo? A operação, teve um trimestre negativo, mas vinha num movimento muito bom, o trimestre negativo está todo explicado por fatores exógenos no, na análise do segundo trimestre, está todo engatilhado pra melhoria. Então, assim, não sei o que dizer mais do que isso, certo? Eu não vejo qualquer problema no crédito ali, na dívida, mas volto a reforçar, falei isso com relação a Caso Bahia, adiantou ou não adiantou? Falei isso com relação a Ocean Pact, que também não ia conseguir fazer fluxo de gás de pagar a dívida, não adiantou? Ambipar, vai afundar dívida impagável, não adiantou? Então, assim, eu estou dizendo assim, eu não vejo qualquer problema, e eu explico isso nas análises com crédito ali, mas não tenho como fazer acreditar nisso.